Então, galera, eu vou falar hoje sobre o meu Snug, porque algumas pessoas perguntaram. Eu já falei dele várias vezes nos stories, mas muita gente não acompanha os stories, então vou fazer um vídeo pra deixar aqui no feed falando só dele, beleza? O que aconteceu com o meu Snug? Primeira coisa, vou tentar deixar uma foto dele aqui, espero não assustar a galera. O que aconteceu com ele? Primeira coisa, quando eu fui fazer, o Bess que fez esse piercing, ele já me orientou que o Snug era um dos que tem uma dificuldade um pouco grande para cicatrizar, porque é uma região complicadinha, né? Porque ela fica bem nessa voltinha aqui, bem mais altinha assim, então tudo que vai acabar batendo vai acabar batendo diretamente nela, por ela ser um pouquinho mais alta. Outra coisa que ele tinha me dito foi, ele disse, olha, a sua orelha é muito pequenininha, essa região aqui tá um pouquinho complicada, mas ok, vamos lá, vamos fazer, porque eu já te conheço, eu sei que você cuida direitinho, eu sei que você vai seguir as minhas orientações, então, bora fazer. Falei, beleza, vamos lá, tô dentro, o que vier eu encaro. E aí, quando a gente foi fazer a perfuração, a gente fez com uma joia grande, né? Porque precisa ser feito com uma joia maior para comportar o inchaço, isso aqui eu já falei 500 vezes. Beleza, aí depois que cicatrizou, tem que fazer o downsize da joia, né? Eu falo isso dia sim, dia também aqui, quem me acompanha aqui já ouviu falando isso. Só que casa de ferreira, respeito de pau, eu não fiz. E aí foi que aconteceu o meu granuloma, olha o tamanho disso, ficou simplesmente gigante. Mas, enfim, né? É aquela coisa, né? A gente bota o rabinho entre as pernas e vai cuidar. Então, cuidei dele e consegui resolver. Agora, ele já desinchou e tal, ainda não troquei a haste. Mas eu vou trocar, eu vou trocar, porque senão vai acontecer isso de novo. Então, você vai ficar numa vida, num ciclo horroroso. Depende, tá, do formato da sua orelha, certo? Você tem que saber disso, que dependendo do formato, se você não tiver afim de cuidar, não é legal. Dorme como fada de avião, é muito importante, porque isso ajuda pra ele não ficar batendo no travesseiro. E, por último, mais ou menos importante, ir lá e fazer o downsize da joia no momento certo.